Ciro Santos Ciro Santos Quando eu aperto meu cavalo, o boi por mim não passa Derrubo o boi no meio da faixa e sou feliz assim Quando eu aperto meu cavalo, o boi por mim não passa Derrubo o boi no meio da faixa e sou feliz assim Criando minha Ferrari comprei um cavalo Peguei minha moção e troquei na fazenda Enchei a minha empresa e vi comer do gato Meu cavalo arriado é coisa de cinema Mudei o meu sistema de viver a vida Não sou mais executivo, eu sou um boiabeno Um cara bem sucedido que abriu mão de tudo Eu não sou mais empresário, agora sou raqueiro Troquei o blaze e a gravata no gibão de coro Ficar sentado no escritório não dá mais pra mim Quando eu aperto meu cavalo, o boi me esbarra Derrubo o boi no meio da faixa e sou feliz assim Troquei o tênis de playboy na volta e nas esclaves Derrubo o boi no meio da faixa e sou feliz assim Isso é pagode, meu baqueiro é silencio Chama o papai Tchau, tchau, tchau...